Parque aquático com piscinas e tobogãs, campos de futebol, quadras de areia, bar, pavilhão de churrasqueiras, muita área verde. E no ar uma caatinga que ninguém aguenta. Impossível ter lazer de verdade num clube de lazer com fedor desses. Sério, vocês têm sorte que televisão não tem cheiro. Os cerca de 1.200 associados e os funcionários estão sofrendo com a fedentina. É muito desagradável. Estou aqui há 18 anos e a gente tem sempre debatido os nossos associados, os nossos clientes, sempre reclamando do mau cheiro. Época de seca é muito mais, aumenta. Infelizmente, às vezes a gente perde o associado, a reserva do associado ou do cliente devido ao mau cheiro. A gente percebe que até a plantação aqui já está morrendo. Espuma, a gente não sabe exatamente de onde vem, mas quero dizer que a reclamação é constante. Frequento essa bebê desde 1991. Três vezes por semana, no mínimo, estou aqui. A gente faz churrasco aqui e ninguém suporta a caatinga que é. É verdadeira caatinga mesmo. O clube fica localizado na BR-153, em Goiânia. E no fundo do clube passa o rio Meia-Ponte. Hum, isso não me cheira bem. A água que abastece boa parte de Goiânia vem do rio Meia-Ponte. E se é daqui que sai a água, que vai para as nossas torneiras, então, logicamente, a gente cuida muito bem do rio, certo? Errado. Uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás aponta que 28% do esgoto da capital é despejado nele de forma irregular. O presidente do clube recreativo desconfia que o mau cheiro persistente tem a ver com o rio e com o esgoto. Na nossa lateral, vizinhança aqui do nosso imóvel, passa uma drenagem de água, de captação de água da rua. E ultimamente, por ela, é que deságua aqui no Meia-Ponte. E por ela, próximo aqui do Meia-Ponte, antes de cair no Meia-Ponte, nós já estamos sentindo um cheiro muito forte, que inclusive está causando para nós aqui prejuízos. Em que sentido? Que nós recebemos aqui uma área de lazer e esportiva, que é aberto para toda a comunidade goianiense, várias pessoas para fazer confraternização. Então, esse cheiro tem causado alguns problemas, inclusive, com o sufocamento de um dos nossos associados. As autoridades competentes foram acionadas, mas nenhuma atitude foi tomada até agora. Eu já fiz um protocolo lá no Ministério Público para identificar e também protocolei uma denúncia na Saneago para fazer a identificação se há ou não uma liberação de produto químico nessa drenagem de água que passa aqui na nossa região e deságua aqui no Meia-Ponte. O que todos que frequentam o clube querem é uma solução para o problema. Pelo bem deles e da própria natureza, já que, ao que tudo indica, o Meia-Ponte está sendo contaminado. Tem que resolver logo. Com certeza, isso é absurdo, tem que resolver mesmo.